E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Demolidor. Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal. Hoje estamos iniciando o décimo sexto episódio de Assassin's Creed Unity. Galera, hoje a gente vai iniciar a seguinte missão, até já marquei no mapa aqui, né? Os massacres de setembro. Rowley e seus homens estão invadindo a prisão de Laguente e Chalete, executando prisioneiros, encontram e detenham. Então vamos lá, vamos deter essa, digamos assim, essa confusão, enfim. Já está tendo uma confusão aqui na nossa frente, né? Então partiu. Vamos lá, detonar. Galera, mas o episódio desse jogo está chegando no canal, a gente está aqui, nesse ponto aqui. Aqui a coisa vai feder, enfim, então, é igual, galera, vamos detonar. Mas eu já peço, deixa aquele gostei aí, por favor. Meu amigão, minha amigona, se inscreva aí no nosso canal, se você não está inscrito, está chegando aí, está conhecendo o canal. O Demolidor, sejam todos bem-vindos, deixa o like, se inscreva no nosso canal e ativa aqui embaixo o sininho. Por favor, ativa o sininho aí e entrega junto com a gente desse mundo, vamos lá. Let's go. Violência é tudo que entendês, então aqui. Vou ajudar o... Não! Mantém o que eu quero. Temos o mesmo objetivo. Relaxa. Não precisa ser bruto. Sem querer, matei o... Tu és um irmão para mim, a causa que agora... Não borgis, agora! Ô, baf... Eu, 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 baf... Traidores! Acabarão isso! Relaxa, não tenho intenção de te machucar. Também, né? Postura, finta, decepção... Que que eu amo? A gente atacar eles, além da gente conseguir ganhar muitos bônus, dinheiro, né? A gente ganha XP, muito XP. E como nos últimos episódios a gente saiu o Napoleão Bonaparte, né? Na batalha, então... themifica isso. A gente consegue sair primeiro. Vamos lá, vamos partir do objetivo. É, enfim... O que você vai fazer? O médico para comprar medicamento. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. O que é isso? A gente fica tentado a brigar com aquele pessoal, hein? Põe na pista, maldito! Caralho! Pega o que ele? Pega o que ele? Pega o que ele? Eu não tenho nada contra ti, irmão! Tu pagarás por isso! Ele é um homem! Acabou! Eu não tenho nada contra ti, irmão! O que está acontecendo? O que está havendo? É revolução! Vamos lá, vamos por cima! Vamos lá! Pega o que está no pênado! Vamos lá! Não há muito tempo! Nós vamos cair tudo! Esse é o sort que nós reservamos! Certo! Vai, vai! Caraca, mano! Vamos lá! Massacre de Setembro! Isso é bom não ver se eu aqui por perto Tem alguma... Aqui, ó! Eu vou sair, vai pedir ele pra fora Pra comprar... Medicamentos, essas coisas Só que lá desse lado, né, mano? Não, não pense... Mas é que por cima Vamos por cima Pressionado! Vamos! Tenho uma missão pra ti Vamos lá! Interagir, beleza? Recarregar tudo? Não, deixa eu ver aqui! Conjuntos de equipamentos, consumíveis É... Bomba de fumaça É... É... Bomba de fumaça É... 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 Remédio Remédio... Remédio... Só precisa de mais um E vamos melhorar algumas coisas Lâmina Fantasma, bem interessante As ensalecidas a gente já tem duas, né? Lucas... Pera aí... Recarregar tudo Lucas... Para ser... Hum... Ahn... Tá... Pontos... Habilidades... Aqui gente... Nossa, tem 9 habilidades 9 pontos Vamos ver aqui a saúde Habilidade... De aguentar mais dano em combate Tá, prontos Cinco Corpo a corpo Alcance Não A verdade é se disfarçar o temperamento e o espaço do mídico como algo insacionado A sabidade fará que ela sai muito perto do inimigo Quando equipado aperte, olhando pra você, ó, vai vestir o disfarce Que legal, isso aqui é bem legal, hein? Deixa eu ver os outros, os outros eu já comprei, né? Isso aqui é muito interessante Arrombamento, vou pegar do arrombamento Beleza, vamos lá Vamos voltar lá também Ah, a gente tem mil equipamentos Deixa eu ver os equipamentos Não sei se tem alguma coisa Armas Uma mão Também é com dinheiro Nossa, olha essa, mano Cinco mil Nossa, olha essa aqui, mano Vinte e cinco mil Não sei nem como hackear Eu vou juntar esses dinheiros Vinte e cinco mil A gente vai juntar saqueando Os baús e tal Não posso episódio pessoal Porque daqui a pouco a gente vai fazer Um episódio especial só saqueando Baús Não conseguiu usar o levador de merda Beleza, o negócio é aqui Vamos descer Dragazinho para o seu pé acidente E aí, massacre de setembro Let's go, vamos lá Hoje de manhã eu fui aconçado por três homens Que carregavam a cabeça de uma pobre alma E uma estaca Confundiram meu uniforme por uma marca de nobreza E exigiram que eu gritasse Vida longa república Para provar minha lealdade Suponho que distribuir insígnias tricolores Esteja fora de moda O que fizeste? Eu gritei vida longa república Um homem de princípios A vida é mais valiosa do que a dignidade Mas É isso que acontece Quando se entrega o governo A lunáticos famintos E o exército a selvagens Com sede de sangue Ruil Queria atribuí-lo a alguma unidade Em que ficasse fora do caminho Mas ele redefine o termo Amigos poderosos Ele é intocável Mas tu sabes onde posso encontrá-lo Correm rumores no quartel De que ele e seus comparsas Planejam marchar sobre o Grand Châtelet Hoje à tarde Se ele sofresse algum acidente Poucos franceses sofreriam Minha carreira certamente não Bom Boa Praticas os teus discursos Vamos lá então Fraudar e causar um acidente pro cara Let's go A ver que a gente tem que Digamos causar um acidente pro cara Pra ele não conseguir invadir o forte Pegaio as armas dele Ninguém tenta nada Uma oportunidade Caraca Aqui rapazes Encontra-me o carcereiro Caraca várias oportunidades Difícil hein Assassino Raul Lee Espalha a área E quiso por final Entradas 5 Colecionáveis 2 Entradas secretas 1 Guardas 40 Aliás Distribuiar Então Vamos lá Vamos lá Porra Tá sacanagem Mano Beleza, vamos lá. É... Saudações, cidadão. Não? Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Caralho, meu Deus do céu. Do nada apareceu. Beleza? Beleza? Show de bola. Agora sim. Será que eu consigo abrir aqui? Vamos lá. E aí 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 Marie? O preço do trigo está mais alto do que nunca, Grão Mestre. Os agentes estão a postos para desviar os carregamentos para as docas. Eles aguardam o teu comando. Mata-os de fome. Por meio da fome eles verão a verdade sobre os seus mestres, mas fazem-o aos poucos. O que estás pedindo levará ao menos um ano, Grão Mestre. Se não dois. Que merda, mano. Tem mais gente envolvida. Descate da área. Beleza, vamos lá. Aí! Ae! Puta-se! Porra! Lá não passará de dormir, madame! Não acervarei a minha beleza! Porra! 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 Aieee! Conseguimos! Caraca, foi difícil, hein? Essa foi bem difícil, hein? Achei um pouco difícil de conseguir invadir. O que quer? Arnord, boa sorte! Ua! Isso aí, mano! Beleza? Galera, é o seguinte, eu cansei aqui, ele com um pouco também de volta, já deixando mais um episódio. Já se inscrevam no canal, também, então, se eu pede, valeu? Se inscrevam aí pra seguir a gente no canal, até daqui a pouco, valeu? Um abraço, um abraço, um abraço, tchau!